A Coca-Cola me convidou para reinventar receitas clássicas, assim como ela mesma fez. Se reinventou e lançou uma nova versão, com metade dos açúcares e estévia. Grande Gi, obrigado por ter vindo, eu perco a amiga, mas não perco a piada, mas pelo menos eu consegui fazer você sorrir, mostrar esse piano lindo. Vamos lá, tem a menor ideia do que você está fazendo aqui? A gente vai fazer alguma coisa muito gostosa. Você vai fazer alguma coisa muito gostosa para eu comer. A minha ideia era ser muito gostosa e se você não achar semente. É mentira. Eu sei que você tem uma restriçãozinha, né? É, eu não como carne bovina. Não gosto mesmo da textura da carne. Nada de... Sabe igual gente que não gosta de cebola? Eu não gosto de carne bovina. Porque eu já tinha pensado nisso e como a ideia de tudo isso aqui é realmente reinventar alguma coisa, então eu resolvi reinventar, entre aspas, não almôndega. Pelo amor de Deus, não sou eu para inventar almôndega, mas uma forma de servir. Então a gente vai fazer um sanduíche de almôndega, só que almôndega de frango. Então, para dar uma adiantada no nosso serviço aqui, eu já dei uma preparada nas almôndegas. Então o que eu fiz aqui foi água e depois joguei na frigideira um pouquinho de azeite. A gente vai fazer agora, a gente vai só pegar ela e preparar com molho. Molho caseiro e tal coisa. É, mas nem sempre você consegue, né? Mas dá para usar um tomate pelado. Usa o tomate pelado, usa o molhinho que você já fez, a receita da sua avó. O molho que tiver em casa. Então, não abre uma lata, mas em geral eu vou para o frango. Vamos deixar gostoso, né? Então, em geral eu prefiro não. Já está fazendo almôndega? Agora eu vou dar um passo bem para trás. Ah, tá. Eu, se fosse você, não encostava muito não. Eu não consigo fazer isso. Se eu fizesse isso ia cair tudo no condom. Zero, limpeza total, um truquezinho. Está vendo o queijo ralado? Estou. Passa ali para mim. E assim, não é queijo ralado, isso é queijo meia cura. Meia cura. Vou colocar em cima que é para dar liga no molho. É tipo o truque do chefe, né? É o truque do chefe. Vou colocar aqui só para esfriar um pouquinho. O que a gente faz agora? Super difícil. Essa é a parte mais difícil da receita inteira. Pão de cachorro quente. O cara ia pegar aqui e é direto aqui, assim ó. Sim. Cortar, colocar o momega dentro. Ia cair tudo. Aí passava por aqui e caia o mome. O que eu vou fazer? Nunca dante estentado, pode ser que não dê certo. Vou fazer um corte aqui, dar uma empurradinha. É tipo uma batata recheada. É tipo uma batata recheada. Você vai fazer uma canoinha. É. Eu ia usar a mão, obviamente, né? Porque é a mania. Mas como você está aqui e você é uma celebridade... Ah, meu Deus, que bonitinho. Eu estou aprendendo a me comportar. Ah, olha só. Faz rolo para mim? Tira umas folhinhas do angelicão, assim, bem... Pode ser com uns pedacinhos de talo. Ah, tá. Sem prescora. Molhão em cima. Hum. Mais queijo. Queijo não quer demais, né? E... Não, não é só para ficar bonitinho. Não, não é só para ficar bonitinho. É para dar sabor. Não, mas é. A apresentação também é tudo, né? Não é. A gente come com o olho primeiro. Ai, fica lindo. Calma. Antes de você morder, eu quero te servir uma Coca-Cola Stévia. Espera aí. Saúde. Aê. Vou te julgar? Vai, ué. Ó. Hum, ficou bom? Ainda bem. Hum. Eu fico ali... Eu gostei de ser uma... Posso colocar aqui? Posso colocar aqui? Para a gente conversar, obrigado. Obrigada. Eu meio que tentei reinventar o negócio, mas eu tenho certeza que você nunca tinha... Você nunca tinha comido... Não, eu nunca tinha comido um sanduiche de almôndega, não. Gostou? Gostei. E eu nunca tinha tomado uma Coca-Cola Stévia. E? Eu gostei. Ainda bem. Acho que a gente conseguiu cumprir nossa missãozinha. Quer dizer, a minha era de reinventar a almôndega de alguma forma. Que é exatamente isso que a Coca-Cola fez. É a mesma Coca-Cola, só que com Stévia e 50% menos açúcares. E com o mesmo sabor. Mesmo sabor, mesmo prazer, mesma Coca-Cola. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Eu estava com muito gostoso. E aí? O que será que a gente vai reinventar no próximo episódio?